Tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, estou com vocês, estou nos braços da paz Boa noite! Todo mundo feliz aqui? Todo mundo feliz ali? Comendo, mas de olhinho aqui, né? Prazer enorme Vim pra cá pra mostrar pra vocês o meu Deus, quando eu tava falando atrás A menina fazendo entrevista, e aí, como é você? Eu falei, pô, é 32 anos que eu faço a mesma coisa, um disco atrás do outro, um show atrás do outro Quando eu acho que eu vou descansar, a gente é impulsionada pelo chamado da música a trabalhar, né? Sou meio burro de carga, de fato eu gosto muito Tanto que tô aqui no Rio de Janeiro há 37 anos, mas na música há 32 anos, com 31 CDs Então, vou agora lá dançar, é mais um momento meu, um momento relaxado, um disco descontraído Um pouco de forró, um pouco de short, um pouco de guaião, um pouco de canção Como vocês me conhecem? Mas sempre parecido comigo Bem-vindos, viu? Muito obrigada por estarem aqui E quero agradecer também ao Pernardo, que trouxe 12 anos de existência Eu sou cliente aqui desde o comecinho Tá certo? Vou mostrar uma música que, graças a Deus, cada novela do Jaime faz questão de colocar uma música minha Flor do Caribe não foi diferente Uma bela música de nosso queridíssimo Dominguinhos e Nando Correira Minha lua é tua estrada, minha ceia é teu sabor Minha casa, tua espera, nos meus braços, teu amor Meu sorriso é sempre lindo, meu desejo é te encontrar Meu prazer é infinito, minha vida é te amar Minha lua é tua estrada, minha ceia é teu sabor Minha casa, tua espera, nos meus braços, teu amor Teu sorriso é sempre lindo, meu desejo é te encontrar Meu prazer é infinito, minha vida é te amar Eu quero tudo, eu faço tudo, pra ficar perto de você Você é sede, é sonho, é lírio, é a razão pra eu viver Eu quero tudo, eu faço tudo, pra ficar perto de você Você é sede, é sonho, é lírio, é a razão pra eu viver Minha lua é tua estrada, minha ceia é teu sabor Minha casa, tua espera, nos meus braços, teu amor Minha lua é tua estrada, minha ceia é teu sabor Minha casa, tua espera, nos meus braços, teu amor Teu sorriso é sempre lindo, meu desejo é te encontrar Meu prazer é infinito, minha vida é te amar Eu quero tudo, eu faço tudo, pra ficar perto de você Você é sede, é sonho, é lírio, é a razão pra eu viver Eu quero tudo, eu faço tudo, pra ficar perto de você Você é sede, é sonho, é lírio, é a razão pra eu viver Eu quero tudo, eu faço tudo, pra ficar perto de você Você é sede, é sonho, é lírio, é a razão pra eu viver Eu quero tudo, eu faço tudo, pra ficar perto de você Você é sede, é sonho, é lírio, é a razão pra eu viver Olha, como eu botei pequenos na fita E Dominguinhos passa por um momento de saúde tão delicado Que a gente, né, de fé Deve mandar um pensamento positivo pra ele Uma oração, uma ave maria, um pai nosso O que você gosta de fazer Mas eu tive outros momentos lindos com Dominguinhos Em novelas Vamos lembrar, Roque Santeiro, quem lembra? Dominguinhos e Nath Cordel de novo Essa dúvida dá certo, vambora E Dominguinhos e Nath Cordel de novo E Dominguinhos e Nath Cordel de novo Dominguinhos e Nath Cordel de novo E Dominguinhos e Nath Cordel de novo Vacino, rapaz, que eu gosto de mim É tudo ficar sem você Parece alto pedaço Me alegra a hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem mim Você pode ver o maravilhoso lá de Anacaju, mestre Fundo CD Fundo CD Fundo CD Amém.